E aí Ziqueiras lindas, trouxe aqui novamente o Delano, segunda vez já, segunda parte da entrevista para estar também dividindo um pouco mais as experiências dele com vocês, ele que é um super profissional, super nome no Zoom está há muito tempo estudando essa área, então hoje em tempo a gente vai estar conversando com ele sobre aspectos da fisioterapia, que é o profissional da fisioterapia, então algumas dicas para vocês conseguirem fazer as movimentações que são tão características do Zoom, movimentos da cabeça, cambreza, etc. O que ele teria para falar para vocês para conseguir prevenir lesões, porque é muito comum quando você chegar, muitas pessoas de antelataram chegaram, porque eu adoro o Zoom, só que não tenho condição, ou eu sou uma pessoa orgulhosa, eu gosto muito do Zoom, mas eu não gosto das movimentações de cabeça, eu não gosto de fazer, ou já me machuquei fazendo, e aí eu passo o bala para ele. Primeira coisa, você não tem que fazer nada, você falou isso na hora, essa é a primeira coisa, eu não tenho que fazer cabeça no Zoom, isso é até o primeiro ponto. Segundo, se a gente tem uma relação harmônica no casal, e eu sinto que a pessoa está desconfortada, por que fazer? Então vamos começar lá no contexto mesmo. Não precisa, tem um monte de coisa legal para fazer, de conexão, de corpo, de musicalidade, a cabeça, sim, é característico, mas não precisa fazer. Ok, você resolveu fazer, existe um caminho, confortável e prazeroso, isso é importante. E sem se machucar. Então, eu acho que a dica principal que eu posso dar, se tiver dor, como faça, primeiro, tá? Não é normal. Vou falar assim, ah, é normal, não, não é normal. Dor é um sinal de alguma coisa errada. É diferente você estar com a musculatura cansada, do treino que você fez pela primeira vez, aí se tirou a musculatura, agora a dor... Saber diferenciar esses dois aspectos, né? Isso é muito importante. Com a musculatura cansada, então, mesmo que você vai na academia, você faz o treino, você fica dolorido no dia seguinte, mas é uma dor muscular, não é uma dor... Exatamente. ...de lesão. E o que você falou, isso é muito importante, porque muita gente, muitos dançarinos que vieram da lombar pararam de dançar por causa de lesão. Cervical lombar, olha, eu tenho duas erras recetadas. É uma dor, assim, absurda. Então, se você é professor, se você está escutando isso com o professor, tenha muito cuidado com o seu conhecimento. Porque você pode causar uma lesão com o aluno seu. E se você é aluno, se preserva ao máximo. O seu corpo é o seu tempo. É... Uma dica simples, talvez assim, mais objetiva, é o chicote, né? Que a gente faz muito na lavada. Nunca termine um chicote na hiperextensão, assim, olhando pra cima e pressionando assim. Então, isso... Mais especificamente mostrando e constrando esse pedaço. Exato, perfeito, perfeito. Nunca. Tem um vídeo falando sobre isso. Ah, que o Dr. Zuck está no Instagram. Eu fiz o Instagram do Dr. Zuck, eu botei poucas coisas, mas botei só essa parte mesmo, funcional. Ah, você tem um vídeo falando sobre isso também? Do Dr. Zuck. Legal. Falando só sobre isso. Porque é o principal, é... E tudo que começa, é muito mais fácil você fazer assim. Você colocou o cabelo agora, né? Sim. Quando você tirou o cabelo, como é que era você tirar o cabelo? Então. Tem que fazer com uma certa intensidade pra conseguir tirar o cabelo dali. Mas, nem por isso, pra ele sair da frente, eu preciso... Então, vamos fazer de lado e de lado, você vai ver o cabelo. Olha lá, desceu e, olha, subiu. Terminou aqui. Perfeito. Como não fazer? Como tá. Então, vai devagar pra não... Não, ela ainda fez até certo ainda, quase. Você ainda não pode girar. Sem intensidade. Não pode girar. O que é o mais perigoso é você ficar retinha e fazer isso aqui, olha. Com o peito pra frente. Isso é que machuca mais. Você ainda foi pra trás e compensou um pouco. É, porque eu criei um espaço pra conseguir descer mais e não força tanto. Mas, esse encostar aqui deve evitar. E esse que é a questão. Quando você vê uma imagem que uma pessoa fez aqui, mas fez com o tronco, tudo bem. Mas, vamos colocar essa prática. Não vai o tronco, vai só a cabeça. Aí, esse é o meu problema. É aquele vídeo que tem também aqui no meu canal, que fala sobre o peito vir pra cima ou pra frente. Pra frente não é legal. O que força mais dela é vir pra cima pra gerar um espaço pra descer. Perfeito. Quando vai pra frente, você faz uma hipelordose. Né? Aí, com os termos técnicos. Aumenta com a turma das costas, tá? Fica mais curvado que é. Que também é um problema. Quando você bate e tem uma máxima que você... Eu acho que essa é a grande questão. Eu fiz yoga durante 10 anos. E o professor de yoga, ele sempre dá pra gente a informação. Pra gente se cuidar durante o processo. Isso que eu acho que é importante começar a falar. Se você sentir um alongamento da musculatura, ok. Você tá indo no músculo. Pode até gerar um leve desconforto por ser uma parte que você não tem tanta flexibilidade e tudo mais. Mas é diferente da dor. Da dor, exatamente. Por exemplo, quando eu faço um movimento paciente de cabeça. Quando eu faço um tronco e faço assim, eu tô sentindo o quê? Meu músculo alongado. E até tem lindas diferentes de alongamento. Não saudável, eu viro saudável. Sim. Agora, quando eu faço, por exemplo. Quando eu viro meu queixo na cara. Eu não tô sentindo nada alongado. Eu tô sentindo o quê? Uma compressão. Porque eu tô indo na neve. Então, quando eu viro no pescoço. O que é muito comum no uso. De você virar o pescoço de um lado e do outro. Gente, rotação, flexão e contração é mecanismo de lesão. Não faça, tá? E não fazer mais uma vez. Não faça. Rotação, flexão e força. Isso daqui é lesão. É pra... Agora, quando eu faço assim. Eu tô fazendo o quê? Eu tô fazendo uma flexão do tronco. Que é a parte mais, digamos, mais preservada. A nascula torácica. Ela tem toda a caixa pra te preservar. A cervical não tem. Então, quando eu uso o tronco e solto o pescoço. Eu tô alongando. Então, eu não tô indo em nenhuma estrutura óssea. E isso que é a grande questão. Porque eu uso. Não tem como você regenerar. Musculatura, você regenera outro dia. Exatamente. Acho que essa é a dica principal. Quando a gente fala do fisuzuki. Que é a ideia. Primeiro, é você entender que dor não faz parte do processo. Dor não faz parte do processo. Segundo. Cada corpo tem uma amplitude. Respeitar o seu corpo. Isso é muito importante porque eu falo pro... Ah, eu vou te mandar um áudio da Aurora Luz e você botar no seu carro. Legal. Tá? Eu tenho a ideia. Eu tinha uma oportunidade de ver uma aula dela. E no final ela fala que o nível de dança não é importante. O importante é o nível da aula. Ela falou isso. E eu tava assistindo a aula e falei assim... Eu bicho uma carapuça que eu fiquei pensando. Eu quando vou lá dentro de Zuc, como professor de Zuc, de referência, eu ficava esperando fazer um movimento de cabeça. No meu consciente e inconsciente. Hoje eu não espero realmente. Mas depois do áudio dela que eu mudei a minha percepção. E só tem três anos. E eu danço há 30 anos. Então eu fiquei 27 anos esperando fazer um movimento de cabeça. Só porque eu desenvolvei a técnica e eu queria usar a técnica o teu todo. Mas... Acabou de criar um conceito de ativismo no mundo. Exatamente. E eu não conseguia realmente ir off. E só tem três anos. É muito pouco tempo. Eu não conseguia perceber realmente a situação de cada um. E o Zuc é uma dança muito plástica. Pra mim é a dança hoje mais completa que eu... Em todos os sentidos. De expressão, de musicalidade, de possibilidade de começo. Se ela é tão completa, ela precisa de mais responsabilidade. Exatamente. Eu acho que é essa. Ainda mais por mexer com o mais delicado. É uma da gente que... Um coenzinho já pode gerar uma dorzona de cabeça. Imagina você, condutor. É... Você foi dançar hoje no bairro. E você foi o responsável por uma lesão cervical da sua parceira. O resto da vida dela. Eu que lembro da história. Exato. Então uma dica super importante. Que é o cuidado com a conduzida. E também a conduzida ter um cuidado com o condutor. Porque isso é recíproco. Muito se fala sobre o condutor ter cuidado com a conduzida. Mas o contrário também é muito importante. Porque muitas vezes... A forma como você está dançando com o seu condutor. Até pesar nele, por exemplo. Na hora que está apoiando. Sim. Sim. E no geral, os dois têm cuidado. Inclusive com a piste e tudo mais. Só para terminar a dica da conduzida. Seu corpo é sua casa. Cuide dele. Isso é muito importante. A gente se... Não deixar responsabilidade principalmente na mão do aparelho. Você tem que ser responsáveis pelo corpo de vocês. Que se lesionar, quem vai se prejudicar? E as minhas alunas sempre perguntam isso. Falaram assim, não, Rodrigo. Mas se ele me conduzir ou não for, não é ruim. Então eu falo assim, sabe o que é pior? Você ir se machucar. Exatamente. E assim... É uma coisa de querer atender as expectativas do cavaleiro a qualquer custo. Então, isso tem que ser claro, assim, na dança. E a gente está num momento muito interessante de ter essas conversas. Os condutores não sabiam disso. Então, assim, eu parto do primeiro ponto. Quando você não tem informação, a gente tem que dar informação. Um momento de conscientização. Se depois a pessoa escolher aquele caminho, é consciente. Agora, a informação de que, ó, não tem que fazer nenhum passo. Nada é obrigatório na dança. Agora, o sorriso é obrigatório na dança. Né? É de se divertir. Então, cada um tem um corpo, cada um tem uma resposta, cada um tem um tempo. A gente ir por esse caminho e não pelo passo, não pelo movimento. Por exemplo, dá um exemplo fora da dança, o frevo. O frevo é uma dança intensa, com flexão de um erro, com o cara. Que eu falo, ó, adoro o frevo. Da gente. Porém, se você não dá seu dança no frevo e vai fazer hoje, uma chance de você se machucar muito grande. É a mesma coisa que se eu quiser fazer um momento característico da dança, que é assim, pá. Será que vale a pena eu me machucar pra fazer isso? É assim que é a... Sempre tem que ter o cuidado de se preparar pra aquilo, estar sempre acompanhada por profissionais, que a gente possa te orientar e tudo mais. E também, como ele falou, não precisa de muito pra ter uma dança sensacional. Então, quem não precisa de muito pra ter uma dança sensacional, o mais importante é a conexão entre os dois e a curtição com respeito e recíproco em crianças, né? É isso aí. Certo? Estamos juntos. Vamos finalizar, então. Foi essa a entrevista com o Delano. Vários vídeos sensacionais aí pra vocês. Prazer. E é isso aí. Obrigada. Um beijo. E até a próxima. Bem legal, gente. É que você cric, 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 cric.